Olá, bom dia, mais uma vez nos reunimos aqui na Casa de Deus para fazermos a nossa meditação diária da Palavra de Deus. Hoje, quarta-feira, dia 3 de junho, dia de São Carlos Luanga e seus companheiros mártires. O Evangelho de hoje, para você acompanhar na sua Bíblia, é o Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos de 18 a 27. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor! Foram ter com Jesus alguns saduceus, aqueles que afirmam que não há ressurreição, e lhe disseram, Mestre, Moisés nos deu a seguinte lei. Se alguém tem um irmão e este morre, deixando sua mulher sem filhos, ele se casará com a viúva para dar uma descendência ao irmão. Ora, havia sete irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. O segundo casou com a viúva e morreu sem deixar filhos. O mesmo se deu com o terceiro, e nenhum dos sete deixou filhos. Por último, também morreu a mulher. Na ressurreição, quando ressuscitarem, de qual deles será ela, se todos os sete a tiveram por mulher? Jesus respondeu-lhes, Não estáis enganados, não estáis enganados, porque não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus. Pois quando ressuscitarem dentre os mortos, homens e mulheres, não se casarão, serão como os anjos do céu. Deus não é um Deus dos mortos, mas de vivos. Estáis muito enganados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor! Ao tempo de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, a maioria do povo hebreu acreditava na ressurreição individual e na vida eterna. Esta ideia, porém, era rejeitada por um pequeno grupo chamado de Saduceus, que eram feitos de pessoas ricas e conservadoras, que continuavam presos às crenças imperfeitas do passado. Diante do argumento enganoso que lhes apresentavam, Jesus reafirmou claramente que a vida não termina com a morte e que viveremos para sempre no reino de Deus. Hoje, também na memória litúrgica dos santos da igreja, se celebra a memória de São Carlos Luanga e seus companheiros mártires. Eles eram jovens e leigos. Foram perseguidos pelo rei da Uganda, na África, e sofreram as mais terríveis torturas até serem mortos, martirizados. Foram queimados vivos e perseveraram na fé. Não temeram aqueles que o ameaçavam com o martírio. Unidos na prece, rezemos pelos povos africanos que tanto sofrem e que tanto já sofreram durante tantos e tantos anos. Povo irmão nosso, a qual também nós temos muitos descendentes aqui no nosso país, para que vençam as suas dificuldades e alcancem a paz. O amor verdadeiro não conhece limites e alcança o coração humano. Vamos agora rezar as nossas orações diárias, pedindo também pelos doentes, de modo especial, pelos idosos, por todos os nossos paroquianos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. O Senhor Jesus Cristo esteja a teu lado para te defender, dentro de ti para te conservar, diante de ti para te conduzir, atrás de ti para te guardar, acima de ti para te abençoar. Ele que vive e reina pelos séculos. Amém. Abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um bom dia a todos. Que o Senhor sempre vos acompanhe e vos guarde. Amém. 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 Amém.